E dentro de mim faltava algo, e justamente naquela noite eu encontrei o que faltava para mim. Encontrei Jesus, Ele transformou a minha vida, transformou o meu lar, e hoje estamos aqui nesta tarde para glorificar o Seu Santo Nome. Eu vou cantar uma das composições que Deus me deu. E eu gostaria que você levasse junto comigo. Por onde eu ando? Cristo é a força do meu caminhar. Por onde eu ando? Cristo é a luz que me guia, me ilumina. Por onde eu ando? Cristo é a força do meu caminhar. Por onde eu ando? Cristo é a luz que me guia, me ilumina. Cristo com Seu amor, veio me restaurar, quebrar as correntes e me libertar. Hoje eu sou herdeiro do Senhor, Jeová. Contado de glória, vou te exaltar. O Teu Santo Nome vou profitar. E untar a salvação é uma vitória. Santo é o Senhor. Por onde eu ando? Cristo é a força do meu caminhar, no meu caminhar. Por onde eu ando? Cristo é a luz que me guia, me ilumina. Por onde eu ando? Cristo é a força do meu caminhar. Por onde eu ando? Cristo é a luz que me guia, me ilumina. Cristo com Seu amor, veio me restaurar, quebrar as correntes e me libertar. Por onde eu sou herdeiro do Senhor, Jeová. Contado de glória, vou te exaltar. O Teu Santo Nome vou glorificar. Triumfar a salvação é uma vitória. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. O Teu 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 Santo é o Senhor. Senhor, eu sei. Mais amor da Senhora. Senhor, eu sei que Tu me sonda. Seja bem quem me conhece Se me assento ou me levanto Conheces meus pensamentos Quer deitado ou quer andando Sai dos meus passos Quer deitado que há de mim para lá Eu sei quem tudo me conhece Senhor, eu sei que tu me sonda 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 Deus, tu me cerca, te enrola As tuas mãos me reposa Tua ciência é grandiosa Eu não alcanço tanta Se eu subo até o céu Eu sei que ali também tem tempo Se na mesma está minha cama Eu sei que ali também me ama Senhor, eu sei que tu 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 me ama Hoje alguém falou teu nome para mim Que você está sofrendo tão fácil Coração está em pedaço Foi vencido pelos nossos Dessa vida Foi a renunção do contra-paz Açoitado pelos peda-mães Chora o peito, grita Procurando a paz Mas eu sei que você olha e te vê E tem que eu vou te socorrer Do pó na cinza eu vou te levantar Sou o teu Deus, é só meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam nos caminhos Estar sozinho e entregue a solidão Mas sou o Deus que tudo pode tudo ver Pra ti, meu mundo, não abençoar você O sorriso que havia em teu rosto Hoje alguém não me diz aparecer Diz que tudo está perdido Vai vivendo o imudido Ele fantasia Foi arrelaçado por trocãs Açoitado pelos penandões Chora o peito, grita Procurando a paz Mas eu sei que Jesus te olha e te vê E diz, vim eu vou te socorrer Do pó na cinza eu vou te levantar Sou o teu Deus, é só meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam nos caminhos Estar sozinho e entregue a solidão Mas sou o teu Deus, é só meu nome clamar Mas sou o teu Deus, que tudo pode tudo ver Não te envolvendo, não abençoar você Mas eu sei que eu sou te olha e te vê E diz, vim eu vou te socorrer Do pó na cinza eu vou te levantar Sou o teu Deus, é só meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam nos caminhos Estar sozinho e entregue a solidão Mas sou o Deus, que tudo pode tudo ver Neste momento vou abençoar você Louvei hospital Clarice Cиту Estar sozinho e entregue a solidão Mais sou o teu Deus, que tudo pode tudo ver Cante, louvo, eu vou te abençoar você vorbere Não é eu, mas só um Deus que tu me paga, tudo bem Neste momento, eu não abençoarei você Deus, Ele pode estar te abençoando nesta tarde Quando eu cheguei na presença de Cristo, eu passei uma certa dificuldade para andar com Ele Período de transformação, mudança de personalidade, mudança de caráter, mudança musical Para que eu me tornasse um grande homem e viesse a andar Na presença do Espírito Santo de Deus E o homem que abre o seu coração e deixa Cristo entrar Cristo, Ele tem o todo poder para mudar a sua vida E o homem que abre o seu coração, mudança de caráter, mudança de caráter